Olá família ufológica, sejam todos bem vindos de volta ao nosso canal, o canal dos amantes da ufologia, o canal que sempre te conta as melhores histórias ufológicas, e você não pode ficar de fora, por isso se inscreva em nosso canal e faça parte desta família. A história de hoje conta sobre um guerreiro, sobre um índio guerreiro, mas não um guerreiro qualquer, e sim um guerreiro que veio das estrelas, e que até hoje é reverenciado nas aldeias indígenas aqui do nosso Brasil. Eu me chamo Tony, e vocês estão no canal Família Ufológica. A história que vocês vão ouvir hoje, foi relatada por Beppe Noy, um velho sábio, conselheiro coiapó do grupo Kubikram, lá no estado do Pará. O herói mítico Beppe Cororotti, é sociólogo e disciplinador da nação coiapó, que chegou do espaço sideral, em uma estrela que ruidosa pousou em Pocató, a serra proibida. Tempos depois, vestido de bó, sua roupa de guerreiro, desceu a serra. Na savana, os guerreiros coiapó, combateram valentemente o invasor, mas verificaram que suas armas eram ineficientes, e viraram pó, ao atingirem um adversário. O guerreiro do espaço, divertia-se dando boas gargalhadas, diante da fragilidade e impetuosidade dos nativos. Para demonstrar seu grande poderio bélico, apontava com sua borduna trovejante para as pedras e árvores, destruindo-as radicalmente. Assim, aos poucos, os índios compreenderam que Beppe Cororotti não queria guerra. Dias se passaram, até que Beppe Cororotti se mostrou sem aquelas roupas. Sua beleza e simpatia, tranquilizou os nativos e tornaram-se amigos. Beppe Cororotti divertia-se, aprendendo a usar aquelas armas, e aos poucos, tornou-se perito em seu manejo. Já integrado à comunidade indígena, foi escolhido por uma jovem e casou-se, tendo vários filhos homens e apenas uma mulher, que se chamou Nilpodin. Anos mais tarde, Beppe Cororotti, que sumia por vários dias na direção de Pocahote, regressou bastante triste e não tardou para demonstrar-se nervoso e irritado. Até que um dia deu seu brado de guerra. Os Quaiapó acreditaram que ele estivesse louco e tentaram dominar-lo. Mas a força que emanava daquela roupa jogava-os por terras desacordado. Sempre lutando, Beppe Cororotti regressou-se até alcançar o ponto mais elevado de Pocahote. E de repente, num estrondo violento que apalou toda a região, subiu para o espaço e voltou em nuvens flamejantes, fumaças e trovoras. Nilpodin, a filha de Beppe Cororotti, ficou na aldeia. Casando-se com um guerreiro, a região foi calcinada com a partida de Beppe Cororotti. E por isso os índios passaram por épocas difíceis. Nilpodin, para salvar seu filho, foi com o marido envergar um galho da árvore até tocar o chão. E com isso deu-se uma violenta explosão. E Nilpodin sumiu no espaço, levantando em uma nuvem de pó, fumaça e provocando relâmpagos. Dias depois, a árvore regressou trazendo Nilpodin e alguns parentes. E trouxe também um cesto cheio de frutos e legumes. Os parentes transmitiram a mensagem de Beppe Cororotti, aconselhando que todos os anos, plantassem as sementes dos frutos e assim teriam fartura de alimentos. Os parentes de Nilpodin regressaram o espaço, mas ela ficou com sua gente. Bem antes dos grandes chefes, demonstra a tendência de Beppe Cororotti. Até hoje, Beppe Cororotti é reverenciado na aldeia indígena dos índios Quaiapó. Anos depois dos anos de 1969, dois indígenas da aldeia Quaiapó, com a idade de 15 anos, foi levado ao Rio de Janeiro. E lá viu a foto de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na lua, transvestido de astronauta. Quando os indígenas viram aquela foto, eles gritaram. Ali é o Beppe Cororotti, comprovando uma das teorias de Eric Von Denik. A teoria dos deuses astronautas. E esse foi o vídeo de hoje, família ufológica. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ajudando essa família a crescer. Obrigado e até o próximo vídeo.